Fala galera, beleza? Mais um Gerson, que hoje nós vamos sentar umas bocadas Ei Gerson, dá um oi pra galera aí Gerson tá com bigodinha? É, o olho visual É, aí eu vou estar mostrando pra vocês aí pessoal Acompanha o vídeo aí Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal E ative o sininho de notificações Que eu tô sempre postando dicas boas como essa aí Aí galera, é aqui na área de lazer, né, do prédio Tem duas churrasqueiras Duas churrasqueiras e um forno Estão fazendo forno ainda Aí vai ter uma bancada molhada ali Uma seca ali, uma outra bancada aqui E do outro lado, na outra churrasqueira, a mesma coisa Ali do mesmo jeito Duas bancadas ali Uma seca molhada E uma outra bancadinha aqui É, a altura da bancada, né Essa bancada, a gente fala bancada molhada É 90 centímetros aqui, né Aqui, então aqui Aqui na seca fica 92 Então essa outra bancada aqui A gente parafusa com 90 Ali a gente parafusa com 88 Cantoneira E na outra a gente parafusa com 90 Pra ficar com 92 Depois a gente até fez o porcelanato ali em cima Vai ter uma bancada que a gente vai ter que fazer esse corte Entrando lá dentro Nessa ponta, tá vendo? Aí o que o Gerson bolou aqui? De fazer um molde, né Gerson? Um molde Aí o nosso molde está quase pronto A bancada seca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mas vamos botar o molde em cima aí Para ver se está encaixado certinho Para depois cortar a bancada Olha que molde é esse Eu estou ganhando esse molde aqui do Gadapeda Aí aqui ainda falta cortar um pouquinho nele aqui Para encaixar aí dentro Então aqui o molde está pronto Encaixadinho É só a gente passar isso aí para a bancada Vamos lá, Gerson Só colar agora e colocar a roda banca, né Vamos lá, Gerson Show de bola, hein Prontinho Toco, toco, toco Toco, 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 toco Beleza, pessoal Dá um like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Deus quiser Show E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo